Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 7.500 cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então, pessoal, nós estamos aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o like aí pra estar ajudando o Japinha, beleza? Quem deixou o like aí, muito obrigado, mas quem não deixou, deixa o like aí, galera Galera, aqui é o seguinte, aqui é um jogo que você é uma bolinha de gude e são 100 pessoas, galera O que você tem que estar fazendo aqui? Você tem que estar disputando com 100 players, beleza? O primeiro a chegar lá, o primeiro a ganhar aqui, vai ganhar o item, galera Só uma pessoa vai ganhar o item por partida, beleza? São 7.500 cópias, tem bastante cópia, galera, mas vai depender um pouco da sorte, galera Beleza? Eu vou esperar um pouco aqui pra ver se começa, não sei quanto tempo começou essa partida Vou aguardar um pouquinho aqui, galera, e vou mostrar pra vocês Acabou! Ainda bem que acabou Então vai começar aqui, beleza? Vamos ver, eu vou mostrar pra vocês assim Quando descer ali, só pra vocês verem como que é, galera, ó Deixa eu ver, ó Dá pra mostrar um pouco, ó Vai começar já outra, galera Tá vendo aqui? Essa pessoa que ganhou o item Uma pessoa só vai ganhar o item por partida, beleza? Vai começar outra agora, galera Aí, ó, vai começar, vou mostrar pra vocês como que funciona o jogo Certo? Então, é rapidão, galera, já vai começar aqui, ó Só aguardar aqui que já tá começando a próxima partida Aí, ó, tá carregando Beleza? Olha lá Galera, aqui é o seguinte, agora dá pra ver, ó lá, mais ou menos, ó lá Você vai descer tudo isso aqui, ó O primeiro a chegar lá, ó, ganha Olha lá Beleza? É como se fosse aqueles jogos de pinball lá É pinball, né? Acho que é isso mesmo, de fliperama lá Aí, ó Tá vendo? O primeiro a chegar lá embaixo, galera, vai ganhar Olha a bagunça Olha lá Chegar lá embaixo, ganha, galera Beleza? Então é isso que você tem que fazer Você tem que ser o primeiro a chegar lá Só uma pessoa ganha por partida Belezinha, galera? Vou tá deixando o link do item aí, galera Link do mapa, descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse item aí Certo, galera? Então é isso, pessoal Quem gostou do vídeo aí, galerinha? Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau